Depois de uma espera longa, e a gente falando há três semanas nas lives dessa MILF, né, que eu tava falando, tá, cara, já tava... A espera tava sinistra. Finalmente, a nossa MILF apareceu, quer dizer, a minha MILF, né, pelo menos a MILF da temporada, pra mim, é ela, apareceu. E olha só, o nosso protagonista não perdeu tempo e já deu o pé na frente, quer dizer, muito à frente mesmo. Mais um episódio, episódio 6 aí, de Otomi Game CK. Esse anime tá bom pra caramba. Vamos comentar nesse episódio, nesse vídeo, sobre esse episódio 6. Comenta comigo aqui nos comentários e bora lá! O seu apoio nesse vídeo é muito importante pra mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas, como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros, seu nome em todo o vídeo e muito mais. Pra você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio. Pois é, depois de tudo que o nosso brandista passou, conseguiu fazer, né, deu tudo certo pra ele, aconteceu aí, né, esse festival. Festival onde a gente tá acostumado, né, ter esses bagulhos nas escolas, na academia. E aqui não foi diferente. O nosso brandista tava ali pra fazer um café, né, tipo um meio de café. É basicamente isso. Então, ele teve a ajuda de todos os amigos dele. Pelo menos, o que a gente conhece, né, vai que ele tem algum amigo ali que a gente não sabe. E aí, o que aconteceu? Todos estavam se vestindo ali, conforme, é, o local. Mas tinha um porém, né, esse porém aí, eram os adversários. Sim, aqueles príncipes, os malucos lá, eles estavam do lado deles. E a proposta deles era muito, assim, não tinha vantagem, sabe, não tinha vantagem nenhuma pra ambos. Pra ambos, sabe, a concorrência era muito injusta. Porque eles eram todos os príncipes, bonitões e tal, as mulheres queriam ver eles. Então, não tinha como competir. E pra piorar, os malucos botaram um preço, assim, absurdo. Pra gente ter uma ideia de, tipo, você pagar 100 conto pra você pegar um cafezinho e um docinho só. E só por também ser servido por eles. Basicamente isso. E não parecia nenhum café, cara. Não parecia nenhum café, parecia um bar mesmo com a pegada que tava ali toda. Então, assim, tava muito injusta a parada. Muito injusta. E os caras não gostaram. Porque ele tava lá, foi ver como é que tava a situação. Mas pro protagonista, apesar de que o anime não focou muito nessa pegada aí. Sim, deveria ter também bastante gente ali. Bastante homem. Por causa da Ange. E também por causa da Olivia. Porque elas estavam lindas, brother. Lindas. Eu poderia não gostar do Leon. Eu poderia não gostar dele. Mas eu iria lá só pra ver elas duas. Sim, eu iria. Porque a pegada da obra é essa, né. Ir lá só pra ver. Porque é isso que acontece lá com as mulheres. Que tava indo pra ver os príncipes, né. Pra ver os moleques lá. Então, assim, era a lógica. Mas acabou que não chegou a esse ponto. Porque teve ali uma garota que acabou se intrometendo na situação. Acabando, causando muita coisa. E ficou claro que ela foi lá só pra despejar o ódio dela. Porque ela perdeu na aposta muito dinheiro. Já que o Leon ganhou dos malucos, né. Ganhou daqueles caros, os enjoados, sabe. Mano, todo mundo perdeu. Essa é a verdade. Muita gente perdeu. E aí, ela tava só jogando ali o ódio dela. Dizer que é ruim. Na verdade, o café dele nem deveria ser ruim. Eu acho que era bom. Mas ela tinha só querer bater no maluco mesmo. Essa é a realidade. Mas o que ela não esperava. É que quem estava presente era a rainha. Sim. A rainha acabou pedindo ajuda ali da Ange. Pra ela levar ali. Apresentar a academia. Né. Guiar ela. E... Então aí, tudo bem, né. Deu pra ver a aliança que a Ange tem com a rainha. Bem próxima mesmo. Só que, no momento que essa garota tá lá. Só despejando o ódio dela no nosso protagonista. Ela apareceu. Né. Foi o maior azar que poderia ter. Foi essa dessa garota. Porque, enquanto ela falava que não tinha como nenhuma dessas ali. Nenhuma dessas pessoas que tava ali. Acabar com ela. Porque, ah, ela era de igual da Ange. Acabou que a rainha tava lá e ela viu, né. Na enrascada que ela se meteu. E foi brabo, mano. Porque o problema é que eu não vi o que a rainha estava presente. Foi motivo suficiente pra ele bater em todos os três servos. Olha que danada, né. Não é um servo. São três servos, mano. Que desgrama, mano. De mulher escrota, hein, brother. Pelo amor de Deus. E dá pra ver, pelo menos eu percebi. Que a rainha, ela não gosta desse lado das mulheres. Ela não gosta das mulheres serem gananciosas desse jeito. Ah, adquirir isso e tal. Sabe? Ela não curte esse lado ali da academia. Sabe? Pelo menos pra mim. Acho que a única coisa que eu penso é isso. Ela é diferente. Ela é diferente de todas as mulheres daquela academia. Mulheres não, né. Eu não chamaria aquelas ali de mulheres. Mas sim de garotinhas. Garotinhas. Molecas. Molecas. E ela, após se apresentar ali, dá motivos pra fazer aquilo que foi bom. Essa realidade foi bom com ele que fez. Eu ri pra caramba das situações dele batendo nos servos. Logo quando ela se apresenta, quando ela tá ali mais próxima do leão. E que ele tava meio que debochando dela. Ele acabou pedindo ela em casamento. É isso mesmo. Ele viu, né, a realidade que não tinha como. Só tinha garota ali escrota. Não de aparência, tá? Ninguém tá dizendo que elas são feias. Mas de caráter, mano. Elas são horríveis. Então só tem monstro ali. Não tem como ele escolher uma garota. Porque as duas que estão ali, que é a Olivia e a Angel, ele diz que ele não pode. Isso é revoltante, cara. Eu acho isso nada a ver, mano. Elas já estão fora do roteiro do jogo. E aquilo ali não é o jogo. É o mundo real. Então assim, eu acho que ele devia parar com essa ideia. Mas tudo bem. Tudo bem. Não precisa comentar spoiler aí, galera. Não precisa. E aí, ele acabou pedindo ela em casamento. Eu pensei, nossa, cara. O maluco cagou e andou por fato dela estar casada. Ele colocou ali porque ela é linda. Essa é a realidade. Ela é tudo, brother. Ela não é como as outras mulheres, né? As outras garotas ali. Mesmo ela tendo idade, né? Já tá lá dos seus 30 anos. Ela está impecável. Nem parece que tem essa idade. Entendeu? Meu Deus. Então, o maluco, a gente tá certo, mano. O comedor de casada. O verdadeiro significado de comedor de casada é o nosso pronúncia. O leão. Então assim, ele não perdeu tempo. Mas ao mesmo tempo, chegou ali o filho da rainha pra tentar tirar de tudo, né? Pra isso não acontecer. E já tava passando do limite. Essa realidade. Pegando a mão e tal. Deixando ela sem jeito. Como não deixaria, né? Ela, pô. Vendo um moleque falando pra ela que ela é linda. Que ela é perfeita. Ela fica sem jeito. Isso é óbvio. Mas, depois de eles saírem dali, a gente viu que não acabou por aí. Porque ela foi até o café, né? Pô, será que dá pra chamar aquilo de café? Não tá, né, mano? Sem pila, brother. Não dá. É gilas, no caso. Sem gilas. Ela foi lá pra botar juízo na cabeça do moleque. Porque ele tava sendo enganado. Muito enganado mesmo. E aquilo só comprovou que o leão estava certo. O leão e a anjo. E ele estava na perdição. E ela viu a situação que tava ali. Aquilo ali não parecia um café. E o filho, nossa. Achamos que ele tinha razão. E falou que a mãe é igual às outras. Nossa, cara. Se eu fosse a mãe dele ali naquele momento. Nossa. Eu já dava um tapão assim na cara dele. Pelo amor de Deus. E ainda provou, né? Que ele não tem palavras. Enquanto isso, né? A mãe dele ali falando que queria ver ela. E ele enrolando ali de qualquer jeito. Pra ver a Mari, mano. A Mari não passava um fio de cabelo, mano. Não passava um fio, mano. Nem o wi-fi. No toma da coitada, mano. Porque, meu Deus. Aí acaba o episódio. Cara, o episódio foi maravilhoso. Botou a MILF, gente. Já era, mano. Eu não esperei tanto por esse momento, cara. Era o momento que eu tava falando com vocês. Pelo amor de Deus. Que episódio incrível, gente. Mas, enfim. Essas aqui foram as minhas impressões desse episódio 6. De Otomi Game Sekai. Episódio maravilhoso. Começa suas impressões aqui nos comentários. Não esquece do like, que é muito importante. Além da sua inscrição, é claro. Pra você não perder os próximos vídeos de impressões. Também como notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Esse aqui é o canal ideal. Se inscreve aí. Muito obrigado por estar aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.